Salve rapaziada, acolhendo a voz trazendo aqui mais um vídeo pra vocês E mano, é, tô trazendo aqui mais um vídeo de 10 minutos de highlights em campeonato Espero que vocês gostem, quem puder assistir até o final pra me ajudar e o vídeo vai recomendar Eu agradeço, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e é nóis, tamo junto, falou Traz a cerquinha, traz a cerquinha Um tiro, um tiro, quebra, quebra Tem um aqui também, tem um aqui também Só falta esse aqui, tô ali nas costas, ali nas costas Dá um tiro, Lima Puxa, lete você aí, Zé Vamos desfinalizar Onde é que é, mano? Caralho, cara, é inacreditável 12 Caralho Mentira, mentira P.H. Gelo, P.H. Gelo 21 Boa 22 Dei capa nesse, Jordan Deitei um Deitei um Tem aqui comigo, tem aqui comigo Desceu Deitei outro Deitei outro Só mais um, só mais um Um tiro, um tiro, um tiro Matei os três Boa Matei só dois Tepaparam o meu tio Amassou Amassou Pela direita aqui Cortei direito Aqui, ó Tô contigo, tô contigo, Paula Deitamos um Me deitou Me deitou vai rádio, vai rádio, vai rádio boa, tá preso, ele tá preso no banheiro, tá pra me salvar ou mata ele logo, mata ele logo tá preso no banheiro, ele vai levantar pelo gelo boa troca, isso aí o grupo lá ativado só uma mensagem de vego, caralho meu Deus, mano, eu caí muito errado é, o bom mano, eu caí muito errado eu vou descer, eu vou descer eu tenho um aqui já ah, mano nesse foi amarelo, bora lima, comigo tá aqui comigo, tá aqui comigo, tá todo mundo comigo deitei um deitei dois no três, um, dois, três, vamo tá um tiro esse boa tá lá no gelo, mano deitei 45 comigo aqui, viado, vem em porra aqui comigo deitei um deitei outro raja, raja ô, tomei na direita aqui, viado cara comigo aqui já, cara comigo aqui na direita boa, boa, chega à direita aqui chega à direita aqui com o Jordan tá lá nos bagulho, tá lá nos bagulho na madeira tá na madeira finalizei um aqui deitei um boa, clica no deitei um muita mina, não entra na casa não entra deitei um aqui boa é o da D, é o da Vector? não, deitei do mapa boa, pô boa, ah não, do mapa, se deitou, deu um capa tá descendo, tá descendo, tá descendo tem tá, não tem capa nenhum deitei um finalizei vou ter fogo trocando aí, ó deitei um boa boa finalizando finalizei um um tiro desci aqui deitei um tem um cara aqui esquenta tem dentro, tem dentro aqui, ó nem vi, nem se dá onde eu caio batei outro velho, dá pra me salvar tem aqui tem celeiro, tem celeiro deitei dois, cara tem celeiro muito dano nenhum aqui deitei outro boa não tira poxa caralho, minha mira mano, o lima pulou, viado finaliza, finaliza logo de cima finaliza esse de cima paparam caralho, vocês não pediu papar mano, que porra tem aqui ai, caralho, tem um cara aqui o chapéu do Lennox Panetta tem um aqui tem um aqui tem um aqui com ele chegando, chegando calmo, calmo vai sozinho vai sozinho não, mas eu só tô quebrou um gelo me manda a casa calmo, calmo segura, segura tem ali, ó tem na árvore cara comigo cara comigo tem um boa boa tem mais um tem um na casa verde pode salvar pode salvar tem mais deitei um bora bora, bora, bora tem um no trailer amarelo tem um no trailer bora e colitei vem bora, vem bora 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 cair vai bora bora cair bora cair cair . . . . . . . o finalizar a tomar o bicho tá no gelo tá no gelo boa o lenda o burro e muito de muito dano no mercado oi que o bicho tá aqui comigo que comigo casa amarela noitinha oi 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 o e aí o 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